Por um lutador? Quem que tu já ficou com um lutador? O Sérgio é lutador, sabia. Black belt e jiu-jitsu aí. Sabe por que que eu prefiro entre... Eu não entendo nada de futebol. Ah, para. Absolutamente nada. Não entendo. Mas tu... Não entendo, cara. Não entra na minha cabeça. E cá, eu não tô entendendo. O Dijair, então você casou... Casei, de papai passado, de Valéa Grinalda. O teu filho é do Dijair? É do Edmundo. Ah, tá, tá. Então eu tô me confundindo. Então você teve um filho com o Edmundo. É, então você começou... A gente vai começar a brigar aqui. Porque você começou a generalizar. Dizendo que eu só gosto de jogadores de futebol. E as atrizes que só namoram atores? Como é que fica isso? É, mas é porque é o meio também. A gente circula no mesmo meio. Acontece, acontece. É, porque o ator e atriz eu entendo. Porque trabalha no mesmo meio. Se entende com a profissão. Que é uma profissão diferente. Eu acho que é mais coerente. Eu acho que tem muito isso a tua... Mas sabe o que acontece? Tu gosta de perna, né? Tu gosta das pernas. Não. Porque jogadores de futebol tem as pernas grossas, bonitas. É verdade. É verdade, verdade. É verdade. A mulherada gosta das pernas dos jogadores. Os jogadores são atletas. Eles têm a perna bonita e a bunda bonita. É, tô falando, viu? Mas sabe por que eu prefiro os lutadores? Pela disciplina. É mesmo, né? Pela disciplina. Você tá falando com o lutador. Pela conduta. É comigo mesmo. Eu treinei jiu-jitsu há três meses. Ih, boa. Lá com os minotauros, né? Oh, porra, minotauros. Treinei com o Everaldo Penco. Boa. Que era o córner do minotauros, não lembro. Família Tim. Eu aprendi muita coisa em muito pouco tempo. E eu acho que, assim, a lição mais maravilhosa que eu aprendi com o jiu-jitsu foi abrir mão da última palavra. Como é que é isso aí, bicho? Que você não tinha aprendido, não. Como é que é? Pois é, como é que é isso? Como é que funciona? Porque, assim, eu era muito cabeça... Não é cabeça dura. Eu queria ter sempre razão. Eu queria ter... Queria sempre... Sim, todo mundo te obedecer. Se você tivesse a última palavra. E o jiu-jitsu, ele me deu uma autoconfiança em tão pouco tempo, com bate-papo com o Everaldo, antes de eu entrar na fazenda, que ali foi uma mudança na minha vida em estalo. Eu mudo, assim, você me convence, sabe como é que você me convence? Com argumentos inteligentes. Claro. Né? Claro, claro. Eu falei pra ele, eu vou entrar na fazenda. Pelo amor de Deus, me dá um conselho. Isso era uma... Faltava um dia pra eu entrar e eu não podia falar pra ninguém, né? E ele falou assim, Cristina, vamos supor, você tá no octógono. É. Você é do jiu-jitsu. O teu oponente é do Muay Thai. Você tem que jogar o teu oponente... Quer dizer, você tem que manter o teu oponente em pé. Uhum. Quer dizer... No chão. No chão. Sai ele pro chão. Porque se você ficar em pé, é capaz dele te vencer. O Muay Thai é uma... É. Apesar de eu amar Muay Thai. Muay Thai eu gosto. Então, você tem... Você, como representando o jiu-jitsu, você tem que jogar o cara pro chão. É, pra imobilizar. Então, se você sabe o que o teu adversário vai fazer com você, você tá com medo de quê? Aí ele falou, por eu ser córner do Minotauro, do Minotauro, eu não lembro, eu sou muito testado, eu sou muito colocado à prova, as pessoas me provocam muito. Uhum. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra você e foi uma lição que eu levo pra vida. Eu abri mão da última palavra. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. É, é o velho ditado. É, é o velho ditado, eu prefiro ser razão.